Meus pés E hoje estou perdido O sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sonho ameniza minha dor Mas depois quando o dia clarear Você é meu sorriso, meu olhar E o corpo com a água não lembrava você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do teu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta o forte o peito e mais uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem amor E o bem-estar que eu quero esquecer